Olá, pessoal! Vou iniciar uma série de vídeos sobre porcentagem. Esses vídeos foram pensados para ajudar a meninada que está aí no quarto ano do Ensino Fundamental 1. Por isso, eles começam bem do básico, tá? Vamos lá? Para começo de conversa, a definição do que seja porcentagem, tá? É uma divisão por 100. Observação, uma porcentagem pode ser representada na forma de fração. Exemplo, o que seria 40%? Na forma de fração, é 40 sobre 100. Isso é uma divisão por 100, tá? 40 dividido por 100, ok? E o que seria 25%? 25 sobre 100, ok? A gente chama de 25 centésimos, do mesmo jeito que aqui é 40 centésimos. É uma divisão de 25 por 100, sempre por 100, tá bom? E 10%? E aí, me diz aí, 10%? Muito bem. 10 sobre 100. Uma divisão de 10 em 100 partes iguais, beleza? Muito bem. Então, com essa definição inicial, vamos resolver esse primeiro exercício, que fala assim, ó. A Adriana ganhou um prêmio de 300 reais. Ela decidiu dar 10% desse prêmio para seu filho. Observe, aqui está os 300 reais que a Adriana ganhou, são 3 notas de 100, portanto, o total de 300 reais que ela ganhou, tá? E aí, de cada 100 reais, 10% é dividir os 100 em 10 partes, ok? Olha aqui, ó. 10% divide os 100 em 10 partes, tá bom? Então, aqui vão ser 10 reais, beleza? Aqui também 10 reais, e aqui também 10 reais. Portanto, o filho dela vai receber, ó, 3 notas de 10, 30 reais. E aí, alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. E se ao invés, e se ao invés dela dar 10%, ela tivesse decidido dar 20%, quantos reais o filho dela ganharia? Bom, inicialmente, poderíamos pensar assim, ó, de maneira aqui, bem rápida, aqui seriam as 3 notas de 100, tá? Que ela ganhou, e agora, como ela decidiu dar 20%, de cada nota de 100, tá? Ela vai dar 20 reais. De cada nota de 100, de cada 100 reais, ela vai dar 20 reais para o filho dela, 20%. E somando, ela vai dar 60 reais. Observe, isso vai ser muito interessante da gente perceber, que quando era 10% de 300, aqui, ó, 10% de 300, isso deu 30 reais, tá? E quando foi 20%, 20% de 300, deu 60 reais. O que é que eu quero que você observe? A gente multiplicou aqui a porcentagem por 2, o valor é o mesmo, ó, os mesmos 300, e aí, o resultado também foi multiplicado por 2, beleza? E aí, alguma dúvida nesse primeiro vídeo? Se tiver dúvida, poste aí nos comentários, tá? Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula. Se tiver dúvida, poste aí, 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 Obrigado.